Por que definir o seu público, o seu avatar, é tão importante? Primeiro, essa clareza é fundamental porque não existe negócio sem clareza. Se você não tiver claro para quem você está vendendo, o que você está vendendo, o seu diferencial, a sua comunicação, sem clareza, não há negócio. E não há negócio também sem cliente. Por isso que a clareza do seu avatar é fundamental. Não existe negócio sem resolução de problemas. E por que eu falo isso? Porque uma vez que você tem clareza dos seus clientes, você tem uma compreensão profunda e visceral das suas dores, dos seus problemas, daquilo que tira o sono deles, das suas frustrações, você tem aí uma oportunidade de criar produtos que resolvam esses problemas. E é só assim que você tem um negócio sustentável. Porque não adianta nada você criar uma super ideia e achar que ela vai resolver os problemas mundiais e esses problemas não existem. Só estão na sua cabeça e você acaba criando uma ilusão daquilo que realmente vai fazer a diferença na hora de criar algo que dure. Um negócio que dure. E também é muito importante ter clareza do seu avatar, ter clareza de todas essas características que a gente já vai ver por aqui, para você começar a criar uma tribo. Porque a tribo só existe quando você tem essa compreensão profunda de quem você vai servir e liderar. E vocês vão ver também que uma vez que você cria uma tribo, você cria um negócio saudável sem depender de volumes gigantescos de pessoas aí vendendo todo dia. Porque bastam alguns poucos superfãs para você conquistar um negócio saudável. Agora, alguns pontos de atenção aqui para todo mundo que entra nesse universo da internet, dos negócios online, acaba ouvindo muitos termos, muitas questões. Então é importante a gente, de maneira muito clara, trazer aqui alguns elementos para que você não caia em novas armadilhas. A primeira delas é que pessoas não são estatísticas. Pessoa é uma pessoa. Então na hora de você definir o seu público-alvo, definir o seu avatar, definir a sua persona, que são termos para no final do dia dizer a mesma coisa, mas com pequenas nuances. Você não deve definir, meu cliente é uma mulher, 35 a 55, classe AB, moradora de centro urbano, enfim, toda aquela definição que a gente ouve muito em livros de marketing tradicional, do Kotler, talvez você tenha visto na faculdade ou no curso, mas isso é uma estatística que dá um direcionamento, mas você precisa chegar a um nome de um ser humano real, se ele não existir, que você crie uma persona fictícia, mas você precisa se identificar e descrever uma pessoa concreta, uma única pessoa, sabendo que essa única pessoa vai ser aquele alvo 100%, sabe? Quando você está jogando dardo e você precisa acertar no 100, que é a meiuca, é essa pessoa. Não quer dizer que você vai sempre acertar no 100, né? Às vezes você vai atrair alguém que está no 80, no 50, no 40 e tal, mas sua comunicação deve ser muito sharp, afiada para aquela pessoa, tá? Então isso é muito importante. Segundo ponto, é um processo contínuo de aprofundamento. Então essa clareza vai sendo degustada, essa clareza vai sendo refinada ao longo dos testes, das validações, do contato que você tem com o seu público, das interações, das entregas de mentorias, produtos, cursos, serviços, feedback, avaliações, pesquisas. Isso é um trabalho para toda a sua vida, tá? Porque você só tende, com a prática, a desenvolver mais experiência, prática e conhecimento real. E não só as hipóteses que talvez estejam aí na sua cabeça, em relação ao que você acha que é o seu público, o tipo de problema que você acredita que ele tenha. Isso tudo é importante, né? A partir da sua intuição, a partir do que você já acumulou, de informações, seja de experiências passadas, seja de estudos ou conhecimentos que você foi adquirindo. Mas nada como o processo contínuo para você ir aprofundando, tá? E esse deve ser o seu maior investimento de tempo e energia no início de um negócio. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei na internet, eu fiz mais de 250 sessões experimentais. O que são sessões experimentais? São sessões que eu dava de graça, na época era coaching, depois passaram para sessões de mentoria e tal, onde eu, em uma hora, entendia de forma profunda o que a pessoa, na minha frente, estava passando, enfrentando, de desafios, de problemas, o que ela sonhava em conquistar, os seus desejos mais profundos. E no final, eu ia, a partir do que eu tinha ali como um roteiro de perguntas e de questionamentos, eu ia ajudando essa pessoa a sair com mais clareza. Mas essas 250 sessões experimentais foram o maior investimento que eu podia fazer, além de ser a melhor ferramenta de vendas possível, porque depois de você gerar valor durante uma hora, fica muito mais fácil de você vender, é a continuação do que você fez ali em uma hora. Foi a melhor forma de conhecer o meu público e me conhecer também, tá? Então, é muito importante, no início, você investir tempo para passar ao lado de quem você vai ajudar, entendendo todos os fatores que eu já vou mostrar aqui para vocês. E uma ótima forma de, no início de um negócio, você também validar essa clareza é através do formato de mentorias, de consultoria, seja individual, seja em grupo, porque assim você tem mais troca, você é um formato mais imersivo para você compreender quem você vai ajudar. Outra coisa é passar muito tempo no direct, também na conversa no um a um com essas pessoas, abrindo caixinhas de perguntas e respostas, fazendo entrevistas, seja entrevistas quantitativas via questionário, Google Form, essas coisas, mas também entrevistas qualitativas, né? Perguntas abertas, bater papo, entrar em momentos mais interativos, assim, porque você vai acumulando essa compreensão mais ampla de quem você vai ajudar. Então, no início, é fundamental, tá bom? E outra coisa muito importante é que você evolui, todos nós evoluímos, logo, o seu avatar também vai evoluir. Então, você não precisa ficar preso ao que fez sentido para você alguns ciclos atrás, como o seu primeiro avatar ou um perfil de público que você ajudava, porque hoje, talvez você esteja uma outra pessoa, seus produtos e a sua mensagem, a sua verdade, a sua palavra, evoluiu, mudou, de segmento, de micronicho, o que for, então, você não precisa ficar preso à construção que você fez, né, do passado, vamos dizer assim. Então, é outro ponto importante para você levar em consideração, tá bom? Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, se você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas, dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos, de uma semana para outra, mas você sabe que, na verdade, não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro, para você, através das suas habilidades, das suas experiências, acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender, é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta, diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas, através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça, e ajudando mais de duas mil pessoas, a seguirem um caminho, muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser, conhecer o passo a passo, no evento gratuito, clica aqui embaixo, que eu vou te mostrar, exatamente, como que eu fiz, para que você já saia do evento, com clareza, dos próximos passos, e depois, entendendo que sim, é possível você criar um sistema, que trabalhe para você, que te gere aí, pelo menos, cinco dígitos de lucro, e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí, você vai trabalhando, quatro horas por dia, ter essa liberdade, beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. E, deixa eu dar um exemplo meu, porque no início, eu falava muito, sobre nomadismo digital, que era o estilo de vida, que eu estava vivenciando, e eu acreditava, que era um estilo de vida, que todos deveriam viver, com muita liberdade geográfica, liberdade de horários, liberdade financeira, para poder tocar os projetos, laptop, viajando pelo mundo, e hoje, ainda faz sentido para mim, mas eu entendi, que não é o único caminho, e na verdade, da galera que eu sinto mais tesão de ajudar, não é necessariamente, o caminho favorito, porque as pessoas buscam liberdade, todas essas liberdades que eu falei, mas não necessariamente, precisam viajar o mundo, o tempo todo, talvez elas queiram ter essa liberdade, para simplesmente, viver com a sua família, numa cidade específica, e ter essas flexibilidades, de poder viajar, períodos curtos, porque talvez o cônjuge, não tenha essa mesma flexibilidade, então eles não vão sair, viajando pelo mundo, talvez não seja o sonho deles, com filhos, o que eles querem, é sair da prisão da CLT, e criar um negócio online, então, os nomes digitais, evoluíram para, pessoas infelizes na CLT, eu falando muito com a galera, do ambiente corporativo, e hoje, com os negócios online minimalistas, eu começo a falar, ainda mais com empreendedores digitais, porque eu falo com quem está na CLT, quem é funcionário público, quem é autônomo, e não vê mais sentido no trabalho, e quer começar na internet, mas eu também falo com muitas pessoas, que já começaram na internet, e entraram numa nova prisão, sofreram burnout, estão frustrados, ansiosas, com todas essas fórmulas complexas, dos gurus de milhões, com todas essas possibilidades, de um monte de ter que, de ter que postar todo dia, ter que fazer live todo dia, ter que fazer um milhão, de estratégias complexas, com ferramentas complicadas, que muitas pessoas oferecem por aí, até funcionam, mas acabam, por ter que fazer tanta coisa, abrir mão da sua qualidade de vida, e hoje a minha galera, faz parte de uma tribo, que é a tribo Pés Descalços, que acredita que sim, é possível você viver com mais liberdade, a partir da internet, mas só que com muito mais equilíbrio, com muito mais leveza, com muito mais qualidade de vida, que foi o que eu, acabei construindo para mim também, construindo um sistema, que trabalha para mim, eu não me torno escravo, do meu próprio negócio, hoje eu ainda sou nômade, estou aqui em Portugal, estou viajando por Portugal inteiro, a gente conhecendo várias cidades incríveis, a Thaisa também tem o mesmo estilo, de vida com o seu negócio digital, e a gente criou, um sistema hoje, com uma equipe, com algumas automações, que nos permitem, tirar uma segunda-feira, uma terça-feira, ou às vezes uma semana inteira, sem que o negócio pare, que não seja 100% dependente da gente, então, esse novo estilo, foi sendo amadurecido, ao longo da minha jornada, e culminou hoje, numa tribo, que se chama Pés Descalços, num método, que se chama Negócios Online Minimalistas, que três anos atrás, eu nem fazia ideia ainda, não tinha essa clareza, então, você vai evoluindo, seu conteúdo vai evoluindo, e as pessoas a quem você serve e ajuda, também vão evoluindo, tá? E por isso, é importante também, você, focar em criar superfãs, e o que que quer dizer isso? Existe um artigo, que é do Kevin Kelly, que era o fundador, foi o fundador da Wired, uma revista americana muito famosa, que se chama The Thousand True Fans, os 10 mil fãs fiéis, verdadeiros fãs, e aqui eu trouxe um artigo, depois eu compartilho lá na tribo, esse mapa mental, aí vai vir o link aqui do artigo do Rodrigo Vinhas, meu grande amigo aqui, ele passou para o português, e com a visão dele, esse artigo, e é muito interessante, mas basicamente, a mensagem central é a seguinte, basta você ter 10 mil superfãs, para ter um negócio sustentável, que lá na matemática toda, de quanto que um fã vai te trazer por ano, em termos de negócio, uma vez que o superfã, ele não compra apenas uma vez de você, mas ele compra vários novos produtos, então você não precisa criar uma prisão, uma necessidade de ter milhões de seguidores, milhões de fãs, para você ter um negócio legal, a primeira coisa é saber o quanto que você precisa, de grana, lucro, no seu bolso, para esse negócio te deixar feliz, patrocinar o estilo de vida que você tanto busca, e depois fazer a matemática reversa, para ver o quanto em vendas você precisa ter, porque você vai se surpreender, com números que as pessoas botam aí, como símbolo de sucesso, vender 100 mil reais, em tantos dias, e ter tanto de faturamento, e no final do dia, se você precisa de 10 mil reais, 5 mil reais, 15 mil reais, 30 mil reais, para ser feliz, para que você sofrer todo o esforço, e o desafio de criar sistemas de venda, e lançamentos aí, que sugam muita energia, que funcionam, que podem te dar uma prosperidade muito grande, financeira, uma abundância, mas a troco de quê? Então, você precisa ter essa reflexão contínua com seus valores, porque às vezes você pode ir trabalhando 4 horas por dia, 5 horas por dia, já conquistar o que você precisa, e ter muito mais equilíbrio, e tempo para se dedicar a outras esferas importantes da sua vida, como o aprendizado, como a sua família, como viagens, como hobbies, e outras coisas que são tão importantes quanto o trabalho, e não apenas viver para trabalhar, mas sim trabalhar para viver, e isso com superfãs você já consegue criar um negócio online minimalista dessa forma, então você não precisa de milhões de fãs aí para seguir em frente. E agora a gente vai falar, uma vez alinhados esses pontos aqui, que são importantíssimos para você ter clareza, na construção de negócios, a gente vai falar propriamente do avatar, o que é o avatar? O avatar a gente lembra muito do filme, mas vamos pegar o exemplo do filme, o filme, você tem um avatar que representa, é um corpo, de um ser do planeta, que eu esqueci o nome lá, o azulzão, o altão e tal, que é a representação ali do, a pessoa entra no corpo, e consegue através do avatar, viver ali como se fosse o azulzão mesmo. Aqui o avatar nada mais é do que a representação do seu público-alvo, então é uma pessoa, um corpo, um ser, um indivíduo, que vai representar o seu público-alvo. Então por isso que é importante você ter o nome de uma pessoa, e não uma estatística, porque não adianta nada, mulheres 25, 55, não, você tem que falar, Maria, ela tem 37 anos, ela é isso, ela é aquilo, ela é tal, então por isso que é importante ter uma pessoa, e a minha sugestão é até você tirar foto dessa pessoa, idealmente ela tem que ser real, bota do lado do computador, e toda hora que você for trabalhar no seu projeto, você olha para ela, e vai tendo as reflexões e criações, seja de um texto, de um e-mail, de uma cópia específica para uma promessa de vendas, ou pensar num produto, ou pensar num script específico, uma narrativa, você sempre pensa nessa pessoa, como se você estivesse conversando num um a um, com essa Maria ou com esse João, porque a partir daí vai ficar muito mais visceral do que você falar para um grupo de pessoas, fale com uma pessoa, e essa pessoa vai representar esse grupo de pessoas, esse é um conceito muito importante, por enquanto, está claro, está de boa, que eu já vou chamar aqui a Maju, agora, para ela explicar um pouquinho do projeto dela, e a gente fazer esse mergulho do mapa do avatar, com tudo que ela trouxer, então, deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui até agora, beleza, deixa eu ver, deixa eu ver, tenho tanto avatar, deixa eu ver aqui, a Marcia perguntou, tenho tanto avatar em qual começo, opa, não sei se eu entendi a pergunta, mas, o avatar é uma das primeiras fases, é no começo que você precisa definir isso com clareza, beleza, deixa eu ver, não, acho que não tem nenhuma pergunta, show de bola, então, vamos lá, vou trazer a Maju, e aí, a gente já vai navegando aqui, dentro do, do mapa mental, o que a galera tem que conhecer, hein Gui? Um negócio online, que são os nomes, galera, que é uma forma diferente, que a Guruzada está fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação, de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro, só para ter resultado na internet, e a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso, e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital, então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa, de criar o negócio, a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de para onde você deve ir, clica aqui embaixo, para participar desse evento gratuito, que você vai entender exatamente, quais são os pilares, de um negócio online minimalista, você trabalhando aí, o que, umas 4, 5 horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar, mais de 5 dígitos, todo mês, ou seja, 10, 20, 30 contos aí, entrando na sua conta, beleza? Então, clica aí, para participar dos nomes, Muito bom. Então, Maju, está me ouvindo? Está na área? Agora sim. Agora sim. Beleza, bom dia, bom dia, obrigada pela oportunidade, estava super ansiosa, aí para chegar, tive um desafio, logo de cara, a internet caiu, bom, enfim, mas tudo certo, estou aqui, desafios são assim, né? Obrigado, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui, compartilhando com a gente, o seu caso, o seu projeto, é um projeto lindo, tem muita experiência envolvida aí, muito conhecimento, então fala para a galera, que ainda não te conhece, quem é a Maju, o que é o seu projeto, e fala um pouquinho, hoje, do seu principal desafio, porque dessa forma, eu consigo, através desse exercício, também fazer os links legais, para te ajudar aí, com algumas chaves no seu negócio. Beleza, vamos lá. Bom, eu sou a Maju, eu venho de uma transição de carreira, a minha área de formação é direito, mas já não fazia mais sentido na minha vida, e como uma grande parcela aí das pessoas, com a pandemia, a minha vida, assim, virou de cabeça para baixo, não sobrou pedra sobre pedra. E aí, aquela situação, né, eu estava mal, deprimida, e falei, meu, o que eu vou fazer da minha vida? E, nesse processo, eu decidi, eu falei, gente, não pode ser só isso, a vida tem que ser mais do que isso, não vou tomar mede, não vou fazer nada disso, eu vou encontrar um caminho. E, nesse processo aí, em dois anos, já era algo que fazia muito sentido para mim, eu comecei a mergulhar nas terapias integrativas, complementares. Então, eu fiz uma jornada de, né, de imersão, de conhecimento, e aí, autoconhecimento, constelação familiar, roupa no pono, e, ah, que vocês, enfim, eu fui, foi uma viagem, né, por esse universo, e aí, eu falei, encontrei aquilo que é a minha missão de vida, né, eu falei, poxa, que legal, né, é isso, e aí, felizmente, quem que aparece na minha vida? O Ian, né, eu falei, vamos, eu preciso levar esse conhecimento para outras pessoas, e é o que, afinal de contas? É algo que eu acredito que, assim como eu, uma grande parcela está vivenciando, né, que a gente acabou se perdendo, a gente teve que se reinventar, né, seja profissionalmente, relacionamentos, é, a gente pirou, né, tem, são formas de, de reviver, se reinventar. muitas vezes, a gente não tem essa disponibilidade, ou financeira, ou de tempo, ou seja, o que for, para ficar nesse processo, já conhecido das terapias, né, não que elas não sejam necessárias, muitas vezes, ser necessário um acompanhamento psiquiátrico, e tudo mais, a gente está falando de uma terapia complementar. E aí, o que acontece? São, eu descobri, né, que existem algumas ferramentas, que a gente pode utilizar no dia a dia, que você pode se ancorar, né, naquele momento em que a gente sai do eixo, e a minha proposta é trazer justamente isso, uma forma clara, que te conecte, porque a gente vai oscilar, desafios a gente enfrenta a todo momento, como o que aconteceu comigo agora, eu fiquei sem internet, em outros tempos eu teria pirado, às vezes a gente tem até surto, eu falei, não, vamos respirar, e vamos enfrentar esse desafio, e assim tem que ser a nossa vida, a gente precisa ir procurando nos alinhados. Então, a minha proposta é trazer, eu pensei inicialmente seguindo, o que o Ian falou, de trazer, talvez uma mentoria, mas aí o meu mestre que vai me dizer qual o caminho certo. E pensei em trazer uma mentoria com quatro encontros, seria, né, chega de sobreviver, a gente está querendo viver, e é essa a minha proposta, né, desta maratona, seriam quatro encontros, para falar um pouco, uma introdução do autoconhecimento, o que são as constelações familiares, né, e o roponopono, como eles se integram, e qual, e, e, e da onde a gente está, para onde pode ir. foi um desafio tentar encontrar o Ikigai, eu tentei seguir as orientações aí do Ian, e não sei se ele está coerente, tá, a princípio eu montei uma página no Instagram, ela está crescendo aos poucos, né, eu estou hoje, está chegando aí em 500 seguidores, é um começo, e tentei buscar, né, dentro daquilo que eu tenho postado, o que tem feito sentido, né, o que as pessoas estão se conectando mais. A princípio era, né, esse panorama geral que o Ian acabou de falar, que eram mulheres entre 35 e 55 anos, eram as que, as mais evidentes, né, espalhadas aqui pelo Brasil, mais região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, mas ele já me adiantou, não é por aí, né, a gente tem que achar essa pessoa. Bom, eu não sei, Ian, se dá para compartilhar o meu slide, ou se eu vou seguindo ele por aqui, o que você me sugere? Então, foi ótimo você ter dado esse contexto, e muito completo, para a gente entender mais da Maju, da história da Maju, e do projeto em si, né. Então, agora, o que eu sugiro? Eu vou seguindo aqui, você pode manter a sua apresentação aberta, que deve ter várias informações relevantes, eu vou seguindo os pontos de mapeamento do avatar, no mapa mental, que eu tenho aqui, e aí você pode ir interagindo comigo, tá? A gente vai fazer o que eu colo, tá bom? Aí você não precisa... Ficou claro conseguir me expressar, é claro qual é o meu projeto que eu estou querendo levar, né, trazer para o mundo e a minha missão. Tá claro, e a gente vai aprofundar agora a partir desse olhar do avatar, tá? Então, o que a gente tem aqui pela frente nos próximos... Vamos botar aí 30 minutos no máximo. Tem 16 pontos, a gente não precisa determiná-los todos com super clareza aqui, porque é um processo profundo, mas a gente vai falar de todos eles, dando exemplos de como você idealmente pode preencher, e aí você vai me trazendo as suas dúvidas, tá? Porque o principal ponto, como você falou, o maior desafio é você encontrar essa pessoa, e a partir do que você já desenhou até agora, em termos de método, você falou de quatro encontros, começar uma visão sobre a constelação, depois o ponopono, tem a questão, talvez, de um diagnóstico, você falou, e depois para onde ir também, e tal. Então, tem algo que você pensou que provavelmente foi a partir da sua própria jornada, de elementos e conhecimentos e terapias complementares que você foi aprendendo e aplicando em você e te trouxe um certo resultado. Então, o principal ponto para você ter um negócio sustentável é você ter clareza das dores e frustrações, os medos que essa pessoa tem, então a parte negativa, que é o estado A, onde ela está, e a partir do que você vai oferecer, seja numa mentoria, seja num curso, seja num acompanhamento, numa consultoria, numa terapia, do que for, que é o meio, vai ser a ponte para levá-la do estado onde ela está hoje para o estado B, que é o estado de desejos, de resultados. Então, se você tiver muita clareza dos problemas, as dores, as frustrações, os medos e os resultados, desejos, ambições, sonhos, você conseguir determinar com muita especificidade esses dois elementos, você tem 80% da resolução do seu desafio de negócio, porque isso vai alimentar a sua comunicação, vai alimentar o formato da entrega do seu método, vai alimentar o seu conteúdo nas redes sociais, se você resolver criar, vai alimentar as histórias que você vai contar, porque o seu grande objetivo com os seus conteúdos, com o seu processo de vendas, com tudo que você bota no ar, você tem que focar em dois grandes objetivos, tá? O primeiro objetivo é aumentar a consciência da pessoa do outro lado que sobre você, em relação ao que você tem para oferecer, a sua solução, ao seu produto, é a melhor opção do mundo para resolver o problema dela, tá? Esse é o seu grande objetivo, tudo que você faz, você precisa ir aumentando esse nível de consciência. E o segundo grande objetivo é você quebrar, minimizar todas as objeções que essa pessoa possa ter de seguir em frente contigo. Geralmente, são objeções internas, ah, eu não consigo, não sou capaz, eu não tenho habilidade, não é para mim, objeções externas, ah, mas a política, a economia, eu não tenho dinheiro, meu marido, minha mulher, minha casa, coisas externas, esteja me pedindo de seguir em frente, e objeções em relação ao seu veículo, em relação à sua ponte, ao seu método, e aí, são outras coisas que você tem que ir quebrando. Então, a lógica é muito simples, aumentar o nível de consciência e quebrar a objeção. Na prática, você vai aprendendo isso através de uma série de ferramentas, pode ser o conteúdo, pode ser uma aula, pode ser um lançamento, uma série de aulas, desafios, live, o que for, mas a lógica é essa, tá? E aí, por isso que o mapeamento do avatar é tão importante para você ter essa clareza. Então, vamos lá, primeiro ponto são os dados demográficos. Eu vou passar por eles bem rapidinho e depois você me fala onde que está travando para ti, tá? E aí, a gente mergulha nele, pode ser? Tá. Show. Então, vamos lá. Primeiro ponto, aqui eu estou pegando exemplo do que foi meu avatar e hoje também faz sentido, mas só para tangibilizar para vocês. E aqui você vai falar da idade, sexo, onde mora, profissão, quanto ganha, classe social, estado civil, enfim, todas as informações demográficas ali, mas de uma pessoa. Então, é muito importante vocês darem o nome. Ah, mas, Ian, eu falo com homem e mulher. então você vê quem seria o ideal, quem você tem mais tesão de ajudar, se é homem ou mulher, tal, se o seu produto é para os dois, mas bota o nome de uma pessoa, tá? Para você fazer esse exercício. Depois, quais são os valores, né? o que ele mais valoriza, aí você pode trabalhar com cinco grandes valores, aqui, no caso, eu trouxe liberdade, paixão, propósito, família, amizade, quais são as principais dores, né? Frustrações que ele tem, o que que está impedindo ele de alcançar seus objetivos, quais são os seus obstáculos maiores, seus maiores problemas. então aqui você vai descrever no detalhe, ele está frustrado com o trabalho atual, não tem tempo para nada, não consegue passar até gostaria com a família, vê raramente seus amigos, não consegue viajar como gostaria, gostaria de cuidar mais de saúde, então são vários elementos que você vai botando e sem filtro, vai botando, vai botando, vai botando, e provavelmente uma galera aí online vai se identificar com essa descrição aqui. Depois você vai para medos, O que tira o sono do seu avatar, quais são os maiores medos e preocupações hoje? Ele está frustrado do trabalho atual, não tem tempo para nada, tem medo de faltar dinheiro no final do mês, e aí vai, né? Depois, metas, quais são os desejos do avatar, o que que ele quer alcançar, seus sonhos mais profundos que às vezes ele não conta para ninguém, quais os resultados que ele espera atingir, então aqui, por exemplo, ter mais flexibilidade para trabalhar de onde, como quiser, ter mais tempo para passar com as pessoas que ama, cuidar de si, viajar, estruturar a ideia de um negócio conectado com o seu propósito, ser pago para fazer o que gosta, ele quer fazer um planejamento com pedido de demissão e transição de carreira com segurança, aí você vai ver o que que ele vê, como que é o ambiente ao redor dele, o que que ele lê, que ofertas ele recebe, então ele, o que que ele vê, esse Breno? Está todo mundo reclamando que tem tempo para nada, está todo mundo na mesma ratoeira, ele correndo atrás do rabo para sobreviver, ele se sente um ET ao pensar em buscar uma solução diferente do que todo mundo diz que é modelo de sucesso, ele lê artigos sobre produtividade, livros de empreendedorismo, tal, e o que que ele ouve também, o que que as pessoas dizem para esse avatar, família, chefe, equipes, colegas, amigos, companheiro ou companheira, quem são os seus influenciadores, as suas referências, quais canais do YouTube, o que que ele assiste, o que que ele consome, então aqui, são frases, por exemplo, junte dinheiro para garantir um futuro para o seu filho e a sua aposentadoria, ele possui alguns mentores que admira mais à distância, pessoas que ele segue ali no YouTube, Facebook, Instagram, tal, e aí você passa para o que ele pensa e sente, tá, e aqui, o que importa para essa pessoa, né, que não necessariamente ela fala para os outros, mas o que que realmente importa, quais são as emoções que a movem, quais são os seus sonhos, então, aqui, por exemplo, acredito muito que nós viemos nesse mundo para impactar pessoas, temos um propósito, algo maior por detrás e quer ter um negócio próprio com mais liberdade, né, é o que ele pensa, o que ele sente, não é o que que ele fala e faz, né, o que que ele fala para as outras pessoas e o que que ele fala para si mesmo, né, para os outros ele fala que está tudo bem, né, mas para si mesmo ele fala, cara, preciso mudar, senão eu vou enlouquecer, estou muito feliz. Outra pergunta importantíssima, o que que é definição de sucesso para essa pessoa, o que que ele, que deve ter acontecido na vida dela para se sentir uma pessoa bem sucedida, né, e aqui, no meu caso, é uma vida equilibrada, plena, 100% alinhada com seus valores, o que é importante, uma vida com mais sentido, mais liberdade, com mais qualidade, uma vida que vale a pena ser vivida, que deixa um legado, e aqui foi o nível de consciência que eu falei também, né, que existem cinco grandes níveis de consciência, então aqui, você precisa entender, e esse é um, é uma etapa fundamental, você saber em qual nível está a sua pessoa, tá, porque ele pode começar de completamente não consciente, que é quando não tem conhecimento e consciência de nada, né, tá na merda total, na lama, nem sabe que tá na lama, só tá preso, fudido, então é o completamente não consciente, né, não tem conhecimento de nada, exceto, talvez, né, de alguns problemas e a sua opinião ali, tá, depois vem consciente do problema, que é quando ele sabe que tem um problema, mas não sabe ainda quais são as soluções existentes, tem o que é consciente da solução, então ele sabe o resultado que deseja, mas não sabe o, que você tem um produto pra ajudá-lo com aquele resultado, tem o cara que é consciente do produto, que ele sabe que você vende, mas não tá ainda certo se é o melhor produto, ou se vale a pena pra ele, e tem o cara mais consciente que ele conhece o seu produto e tudo que ele precisa é só uma boa oferta pra convertê-lo, então dependendo do nível dele aqui, você vai ter estratégia de comunicação de produto diferente, porque quanto mais consciente, mais direto você pode ser, quanto mais inconsciente, mais indireto você tem que ser, tem que usar histórias e outros elementos assim, tá, cadê, cadê, seguindo, depois, papel de compra, aqui é importante pra saber se é uma pessoa que é iniciadora, influenciadora, decisora, compradora, usuário, né, então no caso que ele é comprador e usuário, eu acredito que vai ser na maior parte dos casos de vocês, mas às vezes você tá vendendo pra adolescente um cursinho, uma mentoria pra pré-vestibular ou pro Enem, tal, redação pro Enem, talvez ele seja o usuário, mas o comprador vai ser os pais, então isso tem um impacto aqui na hora de você planejar, tá, aqui são algumas objeções que, como eu falei, né, solução, internas e externas, então em relação à solução, o que que pode impedir seu avatar de seguir em frente com a sua solução, as suas desconfianças, barreiras pra começar, dúvidas de entrada, então aqui tem vários exemplos, ah, não serve pra mim, não funciona comigo, só tem mentira aí na internet, negócios online custam muito caro, negócios online são muito complexos, será que eu devo confiar, funciona mesmo, eu tenho que ter resposta pra tudo isso, porque se não, eu não quebro essas objeções, as internas mesmo é coisa, quais são as suas trovas emocionais, histórias e crenças limitantes que contam pra si mesmo, as suas limitações internas, então tipicamente você vai ver, ah, não serve pra mim, não funciona comigo, não, aqui ó, não sei por onde começar, não sei se eu vou conseguir, não sou capaz, eu não sou bom em nada, não sei o que ensinar, não sei mexer com tecnologia, tem medo de arriscar e fracassar, não tem experiência, tem medo de vender, são todas objeções em relação à sua capacidade, já as externas, são fatores externos que podem atrapalhar o processo ali de decisão de venda, né, que pode travar a compra e que não depende diretamente do seu avatar, então aqui são coisas como não sei por onde começar, opa, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho cartão, minha família não me apoia, eu não tenho seguidores, eu não tenho produto, vão pensar que eu enlouqueci, a crise não vai passar, desemprego só aumenta, onde que eu vou conseguir cliente, não é o bom momento, mimimi, 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 né, que é normal, todo mundo tem, então você tem que ir quebrando cada uma deles, porque aí vai ser óbvio seguir em frente contigo, se você quebra todas essas objeções, não tem mais desculpa, né, não tem mais pra onde ir, a pessoa falar, cara, é, agora eu tenho que seguir em frente com essa oportunidade aqui, então você está fazendo um favor para ela, ao quebrar todas as suas objeções, e por último é legal você ter clareza também do antes e depois da sua transformação, do seu produto, da sua ajuda, né, um resumo da história da pessoa, descrevendo o que ela faz e hábitos antes e depois do que você tem a oferecer, então, por exemplo, antes, né, o Brino acordava seis horas da manhã, já levantava cansada, eu para o trabalho na correria, ficava preso no trânsito uma hora e meia, fazia reunião sem valor, tocava seus projetos, saia às 18 horas, chegava em casa, ficava no Instagram, ali procrastinando no feed, no sofá com a TV ligada no fundo, cansado, toma um banho, trabalha mais algumas horas para entregar aquele pedido do chefe de última hora, vai dormir uma hora da manhã morto e recomeça a rotina, e faz no máximo uma viagem de férias internacional por ano. Já depois, das minhas soluções, acorda às 5 horas da manhã, faz uma revigorante noite de sono de 7 horas, faz um ritual matinal apenas para si, com meditação, exercício, leitura, uma boa alimentação, comece trabalhando seu projeto online, faz uma pausa de almoço, faz siesta, volta a trabalhar às 4, faz uma pausa, volta a trabalhar com tesão até umas 20, sai para encontrar com a namorada, os amigos, no barzinho, joga futebol, quarta-feira, volta para casa, vai dormir às 11, com os sentimentos de ter vivido mais um dia incrível na sua vida. Então aqui foram alguns exemplos só, e óbvio que isso não quer dizer que é o seu caso, mas são 16 pontos importantes para você navegar e buscar essa clareza, porque uma vez que você vai respondendo cada um desses pontos, e lá na tribo, pés descalços, você vai ter o exercício do mapa do avatar, galera do ser livre, também está lá, tudo que eu trago aqui, para quem é aluno, você já tem esse acesso, vocês vão poder ver como preencher isso, e a melhor forma é fazer isso com uma pessoa real do outro lado, então você conhecer essa pessoa, ter em mente, quando você for responder isso aqui, uma pessoa específica, porque aí fica muito mais fácil, e óbvio que você pode ir conversando com essa pessoa, trazendo mais clareza, perguntas abertas, para ir refinando esse exercício que é contínuo. Uma vez que você mapeia isso, é batata, não tem jeito, você vai conseguir ter muito mais assertividade na hora de trazer isso numa comunicação, numa produção de conteúdo, porque imagina o seguinte, você mapeou todas as objeções, aí eu não sei qual post fazer hoje, vai lá, olha uma das objeções, e cria um post, um conteúdo, para minimizar um pouco a dor que ele está sentindo ali naquela objeção. se você só fizer isso, você tem conteúdo para o ano todo, um conteúdo de alto valor, que não é dancinha, chacoalhando, mostrar bunda, mostrar, nada disso, conteúdo de valor para a galera, você já tentou lançamento interno, lançamento de semente, lançamento daquilo, lançamento do outro, e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou, burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer, ter que, ter que, você não tem que fazer nada, se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar para um evento, onde eu vou simplificar a sua vida na internet, eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você, que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia, você vai conseguir lucrar cinco dígitos, porque você não precisa muito mais do que isso, tá? Dez, quinze, vinte, trinta contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês, a gente não vai ficar falando de faturamentos, né, com milhares de dígitos, porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão, menos de um por cento consegue chegar aí, então, se você quiser se libertar dessa pressão toda, vem comigo nesse evento aí, porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista, então, clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. E, como vocês viram, a Maju estava com problema de internet, eu acho que caiu mesmo, porque ela desapareceu no vácuo aqui, vamos ver se ela volta aí, não sei, Maju, se você está no YouTube, está acompanhando também, mas se não, só clica naquele mesmo link que eu te enviei que você volta aqui. Enquanto isso, galera, vai botando suas perguntas aqui, já vi que tem algumas, eu vou respondendo, e aí a gente fica mais cinco minutinhos aqui, esperando a Maju, caso ela possa voltar, se não, a gente depois volta, faça mais um bate-bola com ela em outro momento, tá? Mas vamos lá, respondendo aqui, o André, André Jesus, posso usar o meu perfil próprio para idealizar meu avatar? Sim, André, isso é o caso que acontece muitas vezes quando você é o que a gente chama do avatar transformado, seu avatar transformado, então, no meu caso, eu sou meu avatar transformado, então, eu posso fazer todas essas explicações, esse mapeamento, a partir da minha própria evolução, e eu só vou sofisticando, refinando essa clareza a partir das conversas e dos trabalhos que eu faço com outras pessoas que ainda estão alguns passos atrás que eu, então, sim, você pode fazer a partir do seu próprio avatar e depois você vai pegando mais conhecimento ali da galera que você ajuda. tá bom? Sim, Eliana, vai ficar gravado, tá gravado, vai ficar lá no YouTube para você depois rever com calma, beleza? Deixa eu ver, ó, Camila, querida, beleza? Achei a ideia da mentoria gratuita no início, bem legal, pensei também em fazer uma pesquisa no Instagram e formulário pelo WhatsApp, você acha essas ferramentas válidas? Super válidas, tá? O Instagram é uma excelente ferramenta, de conexão com o seu público, então, quanto mais troca você tiver no Instagram, melhor, por isso que eu sempre falo para usar mais os stories com as caixinhas, com as perguntas, com as enquetes, e sempre mandar o máximo de pessoas para o direct, porque no direct você consegue ter essa maior clareza, inclusive esses formulários, você pode mandar pelo próprio direct, se não quiser levar a pessoa pelo WhatsApp, e o WhatsApp é excelente para você criar grupos, para depois levar para uma aula, ou de repente criar um grupo onde você vai compartilhar uma série de conteúdos e depois fazer uma oferta dessa mentoria gratuita, então, quanto mais troca você tiver em relação a aumentar o nível de consciência de quem você vai ajudar, seja pelo Instagram, seja levando para o WhatsApp, continuando essa conversa, melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, Simone, exatamente, nada como a escola da prática, tá? A prática, ela substitui qualquer livro, qualquer curso, né? E desconfie de cursos, livros, que não criem uma conexão clara e uma ponte óbvia para implementação, para execução, para prática, porque sabedoria e aprendizado real só vem com a prática, então, com a prática, vocês vão ver que tudo muda, e esse mapa que eu compartilhei aqui, vai ficar muito mais fácil você ir preenchendo ao longo do processo, tá bom? Ó, Josinete perguntou como fazer esse avatar, né? O avatar gostei, né? Que me lembrou, o Vatapá, é o avatar, com R no final, né? Esse avatar aí, você precisa, como eu falei, ter o nome de uma pessoa que representa o público-alvo do seu produto e fazer um mergulho profundo através dessas perguntas que eu trouxe aqui para você desenhar nisso tudo, né? O ideal é você ter uma pessoa real para você fazer esse mapeamento, tá bom? Público-alvo deve ser uma expansão do avatar, Paulo Ricardo Diniz. Então, esses termos são termos mais técnicos, né? Para falar a mesma coisa. A minha visão é o quê? Público-alvo é o grupo de pessoas, né? Para quem você acredita que o seu produto vai gerar mais valor e o seu foco de negócio, tá? Quando você desenha o mapa do avatar, você precisa pegar uma pessoa, aquela pessoa que representa melhor esse público-alvo, que são mulheres, de tal, tal idade, blá, 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 se loqueia, e você tem que falar com a Maria, tá? Então, essa é a diferença, né? Em relação ao mapeamento do avatar, essas descrições, ela deve levar em consideração uma única pessoa para ficar muito específico. Beleza? Márcia Célia perguntou, preciso excluir os posts do Instagram e recomeçar com os posts da minha ideia? Depende, né? Não tem certo ou errado. Maria, se você quiser começar com reboot total, né? Repaginação, posicionamento do zero, tem pessoas que fazem isso, tá? E tem até uma forma de você não precisa excluir, você pode arquivar, dá uma pesquisada nisso, porque assim você não perde, mas eles saem dali e depois, se algum dia você quiser voltar com eles, alguma coisa, você pode voltar, então, você não precisa excluir, não, tá bom? Então, Ana está perguntando link da tribo Pés Descalços, se vocês não fazem parte da tribo Pés Descalços, se quiserem entrar, me manda um direct no arroba Ian P. Borges, Ian P. Borges, no Instagram, estou botando aí, me cata lá, deixa eu botar o link para vocês aqui, do meu Instagram, me cata, me cata no Instagram, me manda por lá, que eu mando o link direitinho, te explico, passo a passo, para vocês entrarem, que é um lugar muito especial, com uma comunidade linda aí, se ajudando, e é perfeito para você começar e crescer do jeito certo na internet, com apoio, com direcionamento, com sustentabilidade, com verdade, e lá vocês vão ver todos os recursos necessários para não só iniciar o seu projeto, mas desenvolvê-lo também, porque você vai ter a aldeia da tribo, é um lugar onde você pode encontrar parceiros, contratar serviços específicos, desde criação de site, identidade visual, gestão de tráfego, acompanhamento estratégico, tem um monte de gente que formou parceria de coprodução lá, inclusive na área, estava o André, aí o Noma de Bike, que oferece vários desses serviços, o André Luiz que pode te ajudar também, o André Souza que está aí, e você pode, você acaba que no final tem valores ainda mais acessíveis, porque está todo mundo ali na parceria, e eu trago cursos, ali dentro também, trago encontros, a gente se encontra ao vivo a cada 15 dias, amanhã vai ter encontro na tribo, vou trazer um ser humano muito especial, o Cris, que foi monge durante 10 anos, ele vai falar sobre mentalidade de monge, sobre como você pode minimizar um pouco as influências do ego na hora de criar um negócio online, e também dos agentes influenciadores inconscientes, que você nem mesmo percebe, então eu sempre vou trazendo o conteúdo entre autoconhecimento e negócios online, para que você possa crescer com as duas pernas sustentáveis, tá bom? O que mais? eu acho que de pergunta, ah, ó, é um comentário interessante aqui da Simone, que dá uma confundida na gente, é o avatar e o público-alvo quando a gente faz anúncio pago, então, ó, quando você faz o anúncio pago, o que que é legal levar em consideração? Pensa o seguinte, você quer que a sua mensagem apareça para um grupo específico de pessoas, e aí na hora de fazer uma segmentação, você vai, através desse mapeamento do avatar, tentar chegar ao máximo de Mariazinhas, né, e aí a Maria, você determinou que a Maria tem 37 anos, ela mora em São Paulo, ela gosta de ler livros sobre autoconhecimento, ela vê Netflix, e a partir disso, desse mapeamento, talvez surjam várias ideias para na hora de fazer a segmentação você ser mais assertivo, porque com certeza existem milhões de Marias, e aí você não precisa ficar falando com a Maria Joana Beltrana, que um tem 17 anos, o outro tem 59, e os desejos e problemas são muito diferentes, né, de alguém com uma idade tão discrepante dessa, ou interesses diferentes, assim por diante, tá? Então, última perguntinha, da Cris, para quem nunca trabalhou com marketing digital, com quanto tempo começamos a ver resultados, tipo, financeiro? Pode ser imediato, quando eu digo assim, imediato, em uma semana, tá? Teve pessoas que entraram no meu programa do Ser Livre, que só aplicando o que eu falei, porque é tudo tão simples, fácil, descomplicado, né, que você sem precisar de várias estratégias complexas ou ferramentas, né, eu ensino a fazer a sua primeira venda pelo WhatsApp, né, com a sua rede de contatos, e, ah, mas eu não quero usar a rede de contatos, você vai entender como fazer isso de uma maneira mais simples, pelo seu direct, no Instagram, ah, mas eu não quero usar, então você pode usar anúncio pago de uma forma mais simplificada, tem gente que consegue vender uma mentoria de 200 a mil reais um encontro, né, em menos de sete dias, tá? Outras pessoas demoram 30 dias, outras pessoas demoram três meses, vai depender do quanto você investe de tempo, de energia, né, e de dedicação, tudo é ação-reação, galera, tem atalho, né, tudo que você faz, né, você colhe, então, se você se dedicar bastante, vai ser lindo, tá, então, obrigado aí, pela Fernanda, querida, acompanha muito tempo aí, pelas palavras, valeu Camila também, que entrou no curso aí, Ana, Dutro também, obrigado, e galera, o que vocês precisarem de ajuda, me mandem no direct, eu respondo todo mundo, sou super acessível, disponível, galera da tribo, obrigado pela presença, como sempre, vamos voltar com esse ritmo aqui, de encontros, semana que vem, já tenho novidade para vocês, em dezembro, vamos fazer aí, a abertura de um evento, no Mi Experience, vai ser animal, vai ser um evento, onde eu vou oferecer para vocês aí, um novo programa, que vai ser um, os negócios online minimalistas, vai ser um programa, que vai coroar, tudo que a gente construiu, ao longo dessa, desses últimos anos aí, eu vou entregar para vocês, através de um, um evento gratuito, onde eu vou trazer muito conteúdo, vai ser foda, realmente vou, escancarar aí, de valor para vocês, vou realmente ser fator de soma, na vida de todos vocês, e no final, quem quiser seguir em frente, com o meu acompanhamento, mais próximo, vai ter oportunidade também, tá, então fiquem de olho, porque vai vir novidades aí, para a galera da tribo, também vai ter programa, de aceleração, vai ter um monte de coisa legal aí, para vocês, terem ainda mais contato comigo, tá bom, então galera, obrigado pela presença, espero que tenha gerado valor, para vocês, estamos juntos, quem tiver interesse na tribo, e em outros cursos, me manda um direct aí, que eu vou respondendo vocês, valeu galera, beijão, ok?